Baixe agora mesmo o aplicativo OneFootball. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias do mundo do futebol, você vai acessar o primeiro link da descrição e baixar gratuitamente o OneFootball para Android e também para iOS. Antes de se levar, você soube administrar até aqui a situação do Mineiro, da Libertadores, a coisa toda. Para domingo, força total? É, nós estudamos agora o time para jogar e a gente quer fazer o melhor. Sempre tem algum outro jogador que tem algum problema, mas nós temos um elenco que permite que a gente mude uns, dois ou três jogadores no máximo. Mas a ideia é colocar a força maior que nós temos. O Levi, a vantagem é muito pequena, né? Vantagem pelo empate, a vitória simples do Boa, por exemplo, colocaria o time do interior na final do Campeonato Mineiro. Diante disso, é não se acomodar com essa vantagem, é essa a ordem para o pessoal procurar realmente o gol e vencer a partida. Se lá no final a vantagem é ajudar, fica por isso? Tá, isso é o básico, né? É o básico. A ideia é essa. Você não falou nada fora, você não falou nada sem lógica. Tudo que você falou tem lógica. O único problema que a gente tem é o jogo. O resto está tudo legal. O Levi, você falou aí agora da expectativa de usar os melhores que você tem à disposição para o jogo contra o Boa. Esse planejamento que foi feito desde o início da temporada, de variar o time, de alternar o time, para que os jogadores chegassem nessa fase decisiva, numa condição boa, fisicamente falando. Qual que é a avaliação de vocês da comissão técnica nesse momento da temporada? É melhor do que vocês imaginavam? Está no nível que vocês imaginavam em relação à condição física do elenco como um todo? Porque agora o Atlético, obviamente, tem uma sequência de jogos decisivos pela frente. É, a gente considera que foi razoavelmente bom. Assim, porque, por exemplo, não tivemos grandes problemas, mas tivemos problemas. Alguns se machucaram, nós tivemos contusões também, tivemos um número de contusões. Mas, assim, no rodízio, nós pudemos observar alguns jogadores, né? Assim, por exemplo, tem o caso do Alejandro. Foi uma coisa bacana, quer dizer, nós permitimos, as próprias circunstâncias permitiram, né? Que ele jogasse. Então, são coisas, assim, boas que acontecem também, né? E algumas coisas ruins, as contusões. Mas acho que, do modo geral, assim, vamos considerar que foram corretas as decisões, mais para sim do que para não. Levi, e esse mês é um mês de decisões, né? Agora tem essa disputa pela vaga na final do Mineiro. Quarta-feira que vem, agora, Libertadores. Como lidar a questão do foco do elenco? Porque, querendo ou não, até palavras da própria Comissão Técnica e coletivas anteriores, o foco do Atlético é a Libertadores. E, bom, quarta-feira contra o Serro, a gente tem que buscar fazer diferente do que o Nacional, né? Que perdeu lá e somar esses pontos, porque acaba sendo quase que o adversário direto, agora, no grupo da Libertadores. Então, nós temos uma ordem também, de cima para baixo, né? O clube, não é o clube, o atlético, o clube atlético, o clube atlético mineiro. Quer dizer, a gente tem uma prioridade para a Libertadores, é claro, que é um campeonato que abre as portas do mundo, entende? É um campeonato que abre as portas do mundo. Então, a prioridade seria isso. Agora, a rivalidade do campeonato regional, nós nunca esquecemos. Nós queremos vencer. Nós queremos vencer o campeonato regional também. Então, há uma responsabilidade, assim, nesse aspecto. Não há um desleixo absolutamente nenhum. Mas nós esperamos procurar fazer o melhor, entende? Dentro disso, procurar os resultados. Então, estamos encarando todos com muita seriedade. Levi, aqui, tudo bom? Queria comparar um pouco os dois confrontos do Atlético contra o Boa. No primeiro jogo, lá no começo do Campeonato Mineiro, uma goleada, e agora o empate. O que você acha que mudou em relação ao começo do campeonato? Ou é o momento que muda um pouco, uma semifinal, em relação ao começo de uma temporada? É, para mim, temos... São várias respostas, sabe? Pelo fato de ser início de temporada, já é um problema, já é uma circunstância. Aí segue um pouco mais o campeonato. O Boa ficou só no regional, ficou só fixado no regional. E nós já escapamos para a Libertadores, e tem outros problemas relacionados já com contusões. O elenco ficou um pouco dividido, jogou um, jogou outro time. Então, cada time partiu por um caminho. E o nosso é esse. Agora, o que eu posso dizer é que nós estamos bem focados agora no jogo, queremos a vitória. E outra coisa que eu gostaria de pedir também é a presença do torcedor, que vai ser uma coisa muito bacana também. Que dá brilho para o jogo, entende? Jogo sem torcida, aquela que eu brinco sempre com vocês, é igual dançar com a irmã. Não tem graça. Agora, o torcedor tem que ir no campo. E isso vai nos ajudar bastante também para um bom espetáculo. Levir, eu me lembro de uma fala sua na quarta-feira, dizendo que era difícil explicar o que aconteceu no primeiro tempo. E que vocês precisariam ainda conversar mais sobre aquilo. Projetando os próximos jogos, o que você pode dizer de papo com os jogadores, até para concentração, para não acontecer aquilo mais? Então, o que acontece? Normalmente, nós fazemos hoje mesmo, agora nós vamos ter uma reunião, e aí vai falar a nossa psicóloga. É a hora, não é a hora, depois de um jogo desse. Aí, nós vamos analisar o que aconteceu na partida. Nós temos os lances gravados. Então, a gente coloca os lances e todo mundo participa. Todo mundo participa da análise do que está acontecendo, tem a parte emocional e tudo mais, entende? Então, eu me expresso também, falo porque eu troquei alguma coisa assim. Todo mundo participa. E juntos, nós nos fortalecemos. Reconhecendo alguns erros e corrigindo outros. Então, o nosso time cresce dessa maneira. Levir, você falou no início da coletiva aí, né? Da responsabilidade que o Atlético tem pelo investimento, etc. De fazer um bom jogo contra o Boa e contra os times do interior, de modo geral. O Atlético, se confirmar a vaga para a final, vai para a 13ª final de estadual seguida. É um número difícil de ser encontrado aí pelo Brasil. Queria que você falasse um pouco desse paralelo que existe. Por um lado, a obrigação de um clube da grandeza do Atlético estar sempre nas finais e estaduais. Mas, por outro lado, também a dificuldade. Visto que não é uma coisa fácil de um time chegar a 13 vezes seguidas na final de uma competição. Eu não tinha esse número. Realmente, é um número impressionante. Mas, isso eu acho que é de parabenizar o clube. A força do clube. Aí, você conta os torcedores que valorizam o Campeonato Regional. Aí, tem a diretoria que valoriza também o Campeonato Regional. E a comissão técnica, os atletas, entendem? Então, tem um envolvimento. Realmente, tem um envolvimento, assim. Que eu acho muito bacana. Espero que a gente possa continuar devolvendo aos torcedores com conquistas. O Campeonato Regional, para nós, é um campeonato realmente muito importante. Levy, você falou em força máxima, com tudo, para esse jogo. O Adilson, qual é a sua posição? A posição que você tem do departamento físico? Porque a gente viu ele treinando, mas não foi relacionado para a quarta-feira anterior. E você não tem o Jair, o Zé Welleson nesse jogo, né? Então, o Adilson, justamente, ele foi poupado do jogo anterior. Ele participou, como você observou, participou dos treinamentos, mas nós tiramos um jogo dele. Tiramos um jogo dele, justamente, para poder utilizá-lo. E eu tenho a impressão que ele já poderá participar do jogo desse agora, do próximo. Então, vamos ver. Vamos treinar hoje, amanhã. Se der sinal verde, ele vai jogar. Levi, um outro número interessante...